Música Sente o peso dessa track moleque Ela tá fora de controle e mandou avisar que tá Solteira, soltinha, solteira, mas nunca sozinha Solteira, soltinha, solteira, solteira Sente o peso dessa track moleque Sente o peso dessa track moleque Sente o peso dessa track moleque Ela é proposta indecente Abusa no decote, a noite fica ainda mais quente Liga as amiga que tá na mesma batida É pega mas não se apega, não cola comprometida Batom vermelho que é pra combinar com esmalte Dior e Givenchy, ouro 18 quilates Na elegância assume o piloto da nave Rap nos falante, um blunt pra ficar suave Vai pra rua, curte, tira onda e fica louca Se achar um que der liga, também quer beijar na boca Ela tá na pista pra negócio Freelance A firma não contrata e se rolar, só um lance Ela só quer tirar o lazer, sem ter que se preocupar Com vagabundo no contato, perguntando onde ela tá Sai sem hora pra voltar, só depois que o sol raiar Nego, a vida é uma só e ela só quer aproveitar porque ela tá Solteira, soltinha, solteira, mas nunca sozinha Solteira, soltinha, sente o peso dessa track moleque Sente o peso dessa track moleque Beleza e conteúdo que ela administra com sucesso absoluto Pra tirar de tempo, sujeito chato na pista Beija a boca da mic e paga de comprometida Vai vendo, ela é muita treta, bandida Já tá vacinada, ela apaga tudo que consome Não curte, toma oreiada, tendo conteúdo Ela troca uma ideia, se o papo ser torto ela mete o pé Ela é quem dita a regra do jogo Tem o poder e usar quando quer essa mulher Solteira, soltinha, solteira, mas nunca sozinha Solteira, 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 mas nunca sozinha Solteira, 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 mas nunca sozinha Solteira, 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 mas nunca sozinha Solteira, 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 sol Legenda por Sônia Ruberti